Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.